Fala aí meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades, estamos de volta para mais um vídeo E no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui os segredos do capítulo 4 E temos coisas perdíveis aqui no capítulo 4 Que se você já foi pro 5, provavelmente você vai perder Tá? Aí apenas fazendo o New Game Plus Inclusive teve um aqui que eu vou dar dica pra vocês que eu perdi também, tô triste, tô triste Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal Se você ainda não pegou lá na nuvem, tá? O Black Mythio Kong Tanto no Playstation quanto no PC estão com desconto, estão mais barato que a versão Se você pegar pela loja do Playstation ou pegar pela Steam Os links estarão aí na descrição, se você já pegou, manda pra um amigo ainda que tá interessado E vamos nessa pro nosso vídeo Bem, vamos com o primeiro segredo aqui, que é o verme encoraçado E a quest relacionada a este chefe aí que a gente encontra A gente vai viajar pro mapa Pontes Verdejantes E vai seguir em frente na Ponte Verde, né? Seguindo o caminho à esquerda Neste caminho, né? Você vai passar ali pra uma entrada coberta de teias, né? Onde tem vários baús Bem fácil de deixar esse caminho E logo em frente, né? Você vai encontrar ali na arena um boss que é o verme encoraçado Você vai precisar derrotar ele Depois a gente vai viajar pro Penhasco do Esquecimento Você vai vir parar aqui eventualmente, né? E ali atrás do Penhasco do Esquecimento, né? Onde você encontra um casulo gigante com cavalo Vão ter vários casulozinhos no chão pequenininho Você vai ficar rolando nesses casulos Até você dropar um item aqui Que é um item chamado Casulo de Arroz Você vai precisar de três desses Então você vai dar uma farmadinha aqui Vai lá, depois descansa que vai recarregar os casulos E aí você fica rolando nesses casulos nessa área que tem bastante aí Tá? E rapidinho aí, acho que dez minutinhos Você vai conseguir os três que você precisa Feito isso, a gente vai lá pra nossa hub, né? Pra área ali que a gente desbloqueia com o Shenlong Se você ainda não desbloqueou essa área Eu ensino ela lá no capítulo 3 É bem importante você ter essa área aqui Porque ela vai reunir todos os NPCs do jogo num lugar só Vai ficar muito mais fácil E vai desbloquear o ferreiro, inclusive Então, se você ainda não desbloqueou Vá lá E aqui você vai falar com o Shenlong Você vai dar o item pro Shenlong Do boss que você derrotou Que é aquela larva E ao recarregar essa área No ladinho ali perto das plantações Vai ter uma lavinha pequenininha ali Onde você vai poder alimentar ela E você vai alimentar ela justamente Com esses casulos de arroz Você vai precisar fazer isso três vezes Então você alimenta Vai ali no santuário Descansa Volta, alimenta Faz isso três vezes Que aí quando você chegar Vai ter ali o espírito pra você pegar Desta larva em questão E você vai ter ele aí É bem escondidinho de pegar Mas até que é tranquilo Aqui nós temos uma quest grandinha Que vai desbloquear uma área secreta Mas também tem um item aqui Que é perdível Que eu inclusive perdi Eu vou ter que fazer um NG+, Se eu quiser platinar o jogo Então se você ainda não passou por aqui Fique bem atento Vale muito a pena você fazer Esta área secreta Porque você vai pegar a agulha aqui A agulha que você pega aqui Ela vai ser extremamente importante Na fase do boss final Desta área Que ele fica todo transformado Fica muito difícil Esta agulha anula Essa fase dele Deixando a luta Extremamente mais fácil Então você tem que fazer Essa área aqui opcional Mesmo não querendo Porque eu acho que vale a pena É o seguinte A gente vai desbloquear Uma área secreta Mas pra isso A gente precisa enfrentar Duas vezes o boss escorpião E ele tá em duas áreas Diferentes do jogo A gente vai viajar Pra parte mais alta da gruta E aí você vai subir As escadinhas Que estão ali O caminho é um pouquinho chato Mas até que não é Tão difícil assim Seguindo em frente A esquerda vai ter Tipo uma ponte quebrada De madeira Uma plataforma de madeira Pra você cair Você vai até ela E você vai cair Nessa plataforma Onde tem outro pedacinho De madeira Indicando que você pode cair Ali Você vai cair novamente Você vai então Seguir em frente Onde você vai passar Por alguns casulos Conforme você está vendo No vídeo de fundo Segue um pouquinho A esquerda Dos casulos Passa em frente Você vai encontrar Um outro caminho Que vai ter um daqueles Atiradores Que fica tirando Veneno chato Pra caramba Que fica interrompendo Seus ataques Vai seguir em frente Você vai encontrar Eventualmente Uma escada Aí na frente Vai ter um daqueles Bichão de escorpião Uma área um pouquinho Com grama Pode ignorar Se você quiser Passa correndo Essa parte Até o final E aí você vai chegar Numa escadaria Onde você vai chegar Numa área Mais alta E a direita Desta área Vai ter um templo Nesse templo Você vai seguir Apenas em frente Que é onde Você vai passar Por uns casulos E vai ter um casulo Gigante Que ao bater nele Vai ativar Uma boss fight E aí você vai lutar Com o boss E aqui muita atenção Pessoal Muita atenção mesmo Esse boss aqui Pra você ganhar Um item dele Durante a luta Você tem que arrancar Os quatro braços Dele Então você vai ter Que tentar paralisar ele E atacar ele Pelas costas Quebrando justamente Ali os braços Se você não fizer isso Não vai funcionar Você não vai Aí pegar o item Aí você vai ter que fazer Isso no New Game Mas de novo Pra pegar Aí o item que ele dá Que é uma parte Das mãos É bem importante Fazer isso Eu perdi Infelizmente Eu só fui ver depois Isso Mas façam isso Fique bem atento Na dúvida Faça um backup De um save Antes de você enfrentar ele Principalmente no Playstation Faz um backup Porque caso você Ache que quebrou Os quatro e não quebrou Você não vai perder Bem E aqui tem uma segunda coisa Que você pode perder Nas quests É você derrotar O boss final Daqui Ele fica lá no templo Onde você vai encontrar Um campo gigante Ali Verdejante Tipo uma plantação Que é o boss final Que é o mestre taoísta Dos sem olhos Se você chegar nesse boss Você sabe que Ao derrotar ele Você vai perder algumas coisas Então tente fazer A quest sempre aqui E vamos pra parte dois Então nessa quest Ele fica ali já No templo da flor amarela Na corte da iluminação Tá Feito isso Você vai descer o caminho Você vai voltar o caminho Que você Ao chegar nesse negócio aqui Você vai descer E você vai entrar Numa construção Ali onde tem tipo Um baú e um inimigo Ali pra te atacar Entrando aí Indo no caminho de frente Você vai chegar Numa floresta Onde você vai subindo Os morrinhos Vai chegar o momento Que você vai encontrar Uma escada Com tipo uma bifurcação Caminho pra direita E pra esquerda Nessa escada Então você vai pegar O caminho Você vai subir ela E vai pegar o caminho Pra esquerda Tá E aí você vai encontrar Uma arena Onde você vai enfrentar Novamente O taoísta das mãos sujas Que é o escorpião Que você enfrentou lá A primeira vez E ele vai Depois de ser derrotado Mostrar pra você Na parede Que existe um caminho Ali E ali né Esse caminho Você acessando Você vai chegar Na área secreta Aqui do jogo Que é uma área nova Com bastante coisa Pra gente fazer E tem quest Que a gente pode perder Aqui também Então Essa daqui É a quest do escorpião Pra liberar a área secreta Agora vamos pra outra Parte da nossa quest Aqui existe um boss Que é o boss escorpião Que ele fica num telhado Pra você ativar a luta Com ele Basta você quebrar Os jarros Que tão perto dele Cara Essa boss fight Me deu um trampo Ele é forte Esse bichinho Você precisa Infelizmente Derrotar ele Antes de você ir Pra arena Do boss final Dessa área Então antes de você Prosseguir Derrota ele Porque senão Você vai perder A boss fight dele Se você enfrentar O boss final Da área secreta Aqui Indo mais em frente Dessa área aqui Do escorpião Você vai passar Por aqui naturalmente Você vai encontrar Uma casinha Com um npc Que parece uns inimigos Até que você Tá enfrentando Mas ele é um npc Que é o daoísta Mia E ele vai te passar Uma quest Que você precisa fazer Essa quest Você precisa pegar Um item Pra ele E esse item Aqui É perdível Se você derrotar O chefe Dessa área Se você derrotar O boss final Dessa área Aqui opcional Você vai perder Essa quest Então faça Essa quest O mais rápido Possível Essa quest Requer que você Derrote Os inimigos De amarelo Qualquer inimigo De amarelo Ele tem chance De dropar O item Que esse cara Pede Você vai ter Que dar Uma leve Farmada Aqui Levei cerca De 5 6 minutos Pra fazer Isso Tem bastante Desses inimigos Amarelo Aqui do lado Dele mesmo Nessa mesma Área Você não precisa Viajar Pela lugar Nenhum Derrotando E pegando O bolinho Que ele pede Vai dar Sequência A quest Dele E aí Você vai Concluir Esta quest E agora Você pode Sim Derrotar O boss Final Desta área E concluir Esta área Secreta E também Vamos pro Chefe Secreto O dragão Amarelo Aqui Pra você Derrotar O dragão Amarelo Você precisa Ter derrotado Os 3 Dragões De cada Capítulo Eu mostro Em todos Os últimos Vídeos De segredos Onde você Pega Do capítulo 1 Do 2 Do 3 Você precisa Ter derrotado Todos E aí Ele vai Aparecer O dragão Do quarto Capítulo Senão Ele não Vai Aparecer Você vai Ter que Precisa Fazer Isso Antes A gente Vai Viajar Pro Penhasco Do Esquecimento Aí Você vai Seguir Em frente Aqui No Penhasco Onde Vai Ter Ali Aquela Mão Que Você Vai Lutar Ela Vai Virar Uma Ponte Aí Você Vai Seguir O caminho Que Precisa Seguir Indo Um pouco Mais Para a direita Descendo O caminho Que Você Desceu Seguindo A direita A esquerda Vai Ter Tipo Um Palanque De Madeira Você Vai Cair Vai Ter Uma Ponte Você Vai Seguir A Esta Ponte Até O Final Indo Mais Em Frente Seguindo O caminho Você Vai Chegar Numa Outra Ponte Que Vai Ter Vários Daqueles Cazulos Usa Aquela Magia Do Espírito Lá Que Os Cazulos Vão Te Frente Subir Na Escadaria Se Você Derrotou Os Três Dragões Na Verdade Chegando Nesse Lugar Você Já Vai Começar A Ouvir Um NPC Falando De Fundo E Lá Na Frente Vai Ter O O Boss Final Dessa Área Você Não Consegue Desbloquear O Quarto Selo Se Você Chegou No Quarto Selo E Ele Está Com Uma Parede Roxa Bloqueada É Porque Você Ainda Não Desbloqueou Os Três Primeiros Selos Então Vou Mostrar O caminho De Todos Para Vocês O Primeiro Que Eu Uma Estátua De Buda E Você Vai Virar A Esquerda Dessas Estátuas E Novamente Você Vira Esquerda Descendo Uma Ribanceira Segue O Caminho Em Frente Vão Ter Inimigos Chatos Para Caramba Uns Casulinhos Para Te Perturbar Vai Fazendo Esse Caminho Todo E Vai Ter Uma Bifurcação Você Vai Virar A Esquerda Dessa Bifurcação Vai Ter Um Inimigo Que Usa Aquelas Três Lâmpadas Atrás Dele Vai Ter Um Minivilarejo Com Escorpião Gigante Que Você Pode Derrotar Se Você Quiser Mas Você Precisa Subir As Escadarias À Esquerda Da Casa O Primeiro Templo Você Pode Pegar Tranquilinho Mais Ou Menos O Segundo Selo Ele Fica No Penhasco Do Esquecimento Provavelmente Se você Achou Porque Ele Fica Do Lado Do Checkpoint Do Esquecimento Você Vai Passar Por Aqui Eu Acho Que É O Selo Menos Perdível De Todos Já O Terceiro Selo A gente Vai Para O Relevo Do Long Caído Onde Que Está Isso Eu Mostrei Aqui O Caminho Para Você Fazer Para Ir Para O Dragão Opcional É Justamente Este Ponto Aqui Só Que Em vez De Voltar Um Pouquinho Do Templo Vai Subir Na Verdade O Com O Último Selo Terceiro Selo Porque O Último Selo Ele Também É Tranquilo Porque Provavelmente Você Encontrou Ele Você Talvez Só Não Tenha Tirado A Barreira Agora A gente Vai Lá Para O Templo Que É A corte Da Iluminação E Vai Seguir Ao Norte Onde Vai Ter O Selo Para Você Remover E Atrás Dele Vai Ter O Item Para Você Pegar E Meu Povo É Isso Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Espero Que Vocês Não Tenham Perdido Algumas Coisas Como Eu Perdi E É Isso Um Grande Beijo Um Abraço Um Beijo Popo Até A Próxima E Tchau Tchau